Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançou para onde e aqui aparentemente está tudo certo né, eu fiz algumas mudancinhas, um negocinho aqui outro ali, mas no geral eu só deixei eles se curarem aí dos ferimentos do episódio passado, eles se machucaram um pouco aqui nessa parte inferior aqui, mas agora vamos dar continuidade aqui na brincadeira aqui, o que eu preciso aqui? Vamos continuar construindo portas, porque aqui eles conseguem construir, aqui consegue, aqui consegue e aqui consegue, e aí eles vão dando continuidade aqui, está vendo aqui embaixo já não vai conseguir mais, vamos ver se eu pôr aqui e aqui, e aí quando eu construir essa porta eu tiro esses dois aqui, o que a gente precisa para chegar? Para chegar não né, a gente precisa fazer para botar esse negócio aqui para funcionar, a gente vai precisar de eletricidade que não está tão longe, está perto aqui, mas pouquíssima eletricidade, a gente vai trabalhar com pouca eletricidade aqui, a gente vai precisar de um cano de resfriamento né, vai ter que trazer algum líquido para cá de resfriamento, Provavelmente eu vou utilizar o meu sistema de refrigeração mesmo, da água poluída, que já passa aí pelo mapa inteiro, eu só puxo para cá de algum lugar, e a gente vai ter que decidir se eu vou puxar Esse magma daqui em blocos de 10kg, ou em blocos de 1kg, o problema dos blocos de 10kg, é o seguinte, provavelmente eu vou ter que isolar esses canos dentro de um bloco adiabático, porque esses canos vão acabar quebrando, o meu medo é esses canos quebrar e zoar todo o meu sistema, Olha, está vendo aqui, eles já construíram tudo aqui, aí eu venho aqui, tiro isso aqui agora, e aí tiro esse aqui também, e esse aqui também né, eu só tenho que tomar cuidado, porque quando eles construírem essa porta aqui, eles já conseguem pisar aqui em cima e pisar aqui ó, então eu vou tirar esses blocos aqui, senão eles vão vir para cá e vão construir essa parte aqui de baixo, até aqui por enquanto, e aí eu vou fazendo com portas aqui né, então vai uma porta aqui, não, se eu pôr a porta aqui agora eles vão pisar aqui de qualquer maneira, então por enquanto deixa dessa forma assim, assim que vier para cá, então enquanto eles não vêm, vamos procurar de onde vai vir o sistema de refrigeração, ou de onde vai sair o sistema de magra, não tem jeito mano, eu preciso primeiro construir a parte da bomba, do bombeamento, para depois saber o que eu vou fazer, se eu vou tirar daqui blocos de 1kg, são os que não quebram dentro do cano né, quando solidifica, ou blocos de 10kg que vai deixar muito mais rápido o sistema, lá no, em Pastorarra, aqui, Ih caramba o cara tá com doença da radiação aí hein, quanto tá essa radiação aí meu filho? 170, tá alta hein, deixa eu ver como é que você tá aqui, ah tá vindo aqui de baixo ó, e ele fica parado ali ainda para ajudar né, porque os outros não estão ó, fazer mais um isolamentozinho aqui, o que eu tenho aqui para isolar que é bom, tem o chumbo né, cabeção, chumbo aí, põe uns bloquinhos de chumbo aqui ó, ah legal não cabe, ele sai, mano dá para você sair daí por favor? Você tá pegando radiação aí de alegre, aí fica aí, isso pronto, então aqui, qual que é o meu sistema? Inclusive já está bombeando aqui né, o magma aqui, o que que acontece aqui? O cano ele tá né, numa situação aqui de, é, no vácuo né, então o cano adiabático ele aqueceu até ali 1718 graus né, e não tem nada aqui em volta para ele trocar a temperatura, porém se vocês prestarem atenção, este bloco aqui, ó aqui ó, este bloco aqui, o cano, neste bloco aqui, cadê? Olha lá, o cano está a 1367 graus, o cano, mas o bloco tá a 109 né, por quê? Por causa da troca de temperatura, condutividade térmica né, do bloco adiabático, se eu colocar aqui nessa visão aqui, vocês percebam que ele aqueceu realmente um pouco mais que os outros né, ele tá um pouco mais quente, mas ele consegue manter essa temperatura ali dentro sem tanta troca né, e é um bloco de rocha ígnea. Se a gente utilizar um bloco de cerâmica, vai ser melhor ainda tá, então eu vou utilizar o cano adiabático lá, com o bloco, o cano adiabático de obsidiana né, com o bloco adiabático de cerâmica em volta dele, pra levar esse magma lá pra cima com blocos de 10kg, porque se eu tentar levar ele pela atmosfera né, se eu tentar levar ele por aqui pela atmosfera, aí já era, aí vai dar ruim né, então eu tenho que arrumar um local aqui de entrada né, pra ele provavelmente vai ser por aqui ó, por essa área aqui, ou não, é porque eu preciso de um lugar pra descarregar né, aí aqui ficou ruim porque aqui tá passando dois tipos de cano né, então eu acho que o ideal mesmo seria, é que quanto menos passar por dentro de bloco melhor, mas não vai ter jeito não, vou ter que passar em algum lugar, deixa eu ver como é que tá a entrada aqui, é, por aqui seria perfeito, mas eu não tenho como deixar esse cano, mesmo ele sendo adiabático, é, passando por aí, vai quebrar o cano com certeza, ou o magma vai trocar a temperatura muito rápido, é, eu preciso trocar aqui algumas coisas aqui né, então se ele for entrar por aqui realmente, eu deveria pôr uma ponte aqui e uma ponte aqui ó, e aí eu desceria pra cá, teria lugar pra descer por aí, eu poderia descer sim por aqui, eu quebraria aqui ó, esses dois blocos e faria uma escada caso eu precisasse acessar essa parte aqui, então por aqui me parece um bom local de entrada realmente, acho que eles já construíram tudo lá embaixo né, não, tá construindo ainda, ó, se eu colocar pra começar a fazer blocos nessa área aqui ó, tá vendo aqui, é 4 de altura, então assim que essa porta estiver pronta, eles já conseguem pisar aqui em cima e sair construindo tudo, então eu prefiro evitar né, quem já trabalhou com magma aí muito tempo, entende o que eu tô falando né, o negócio não é brincadeira não, os duplicantes, se tiver que construir dentro do magma eles mergulham mesmo tá, não tem barrinha de definir periculosidade não, seria interessante se tivesse né, ó, duplicante só vai entrar em local que a temperatura tá abaixo de 700 graus, putz, seria perfeito, seria perfeito, mas infelizmente não tem isso, o que eu posso fazer é colocar uma porta de acesso né, que se a temperatura estiver acima de, aí beleza, mas mano, deixa pra lá tá, deixa pra lá isso, aí aqui eu consigo fazer a porta aqui, e a porta aqui, se eu colocar essa aqui é perigoso eles entrarem aqui pra construir ela de baixo pra cima, então deixa eles continuarem dessa maneira aqui, por que que tá aberto essas portas, não tem porta, não tem porta, é preciso de porta aqui, não preciso né, já que se subir um pouquinho de magma ela vai ficar presa, bom, se subir eu coloco, se não deixa assim, não tem problema, que depois essas portas vão sair todas tá, eu só quero primeiro isolar essa área pra continuar com o processo, então vamos lá, eu vou precisar tirar, puxar daqui desse sistema aqui ó, eu vou precisar puxar a água poluída fria, né, fria entre aspas né, tá morna né, 32 graus, é, e puxar pra cá, só que eu preciso sair daqui com pelo menos 3 canos, eu preciso sair daqui, e não vai rolar né, dessa maneira que tá aqui não vai rolar, eu preciso fazer alguns blocos aqui assim ó, aqui e aqui, preciso fazer aqui também, ah, já põe aqui logo também vai, já começou, vai embora, porque isso aqui é um bloco que ele tá muito quente, então, pra evitar qualquer problema, aí beleza, e aí como é que eu vou fazer isso aqui agora, deixa eu pensar, bom, eu acho que puxar dá pra puxar daqui mesmo né, desce por aqui, desce por aqui, vem por esse caminho aqui, e sai por aqui, eu vou ter que tirar uma dessas partes aqui ó, isso aqui eu vou ter que tirar, desmonto isso aqui já, já desmonto isso aqui também, que eu preciso isolar essa área, essa área aqui ó, essa área aqui vai ter que ser isolada, que eu vou subir com um cano aqui, talvez eu precise trocar esse cano aqui dessa, dessa água salgada de lugar, viu, mas eu acho que é a minha, a melhor, o melhor local realmente, eu acho que é aqui ó, bloco de cerâmica, aí eu tenho que tirar esses blocos com essas paredes de fundo aqui, tira essas paredes de fundo, e ele vai subir até aqui com o bloco, não, esse último bloco aqui, é, depois eu vou precisar conduzir essa temperatura, o último bloco deveria ser de metal né, aí já limparam a área aqui, bloco de cerâmica, meu, por que que você ficou desse lado Pedro? Será que você consegue explicar por qual motivo você ficou do outro lado? tá, então beleza, aí esse cano aqui, tô pensando seriamente tirar ele daqui, viu, porque ele tem que chegar aqui ó, e aí ele poderia fazer esse caminho aqui ó, não, não poderia não, porque aqui ficou ruim de passar, Ah, porque tem ponte pra tudo quanto é lado aqui, eu teria que pôr outra sequência de ponte aqui, putz mano, não, esquece esse cano subindo aqui, quer saber? Deixa assim por enquanto, vamos ver o que que vai acontecer aqui conforme eu for tirando as coisas daqui, esse cara sai daqui, desmonta, isso aqui precisa sair pra eu entrar ali embaixo, desmonta, Esse aqui é o lugar onde eu derreto a ferrugem né, pra fazer minério de ferro, eu poderia usar esse cano aqui pra fazer o retorno né, só que no caso ele entraria por aqui, ou por aqui, acho que é melhor por aqui, por dentro do bloco né, Então vamos fazer mais blocos aqui, um aqui, e um aqui por enquanto, eu preciso colocar um bloco aqui, esse aqui ele consegue fazer, mas esse aqui eu não posso mudar, a não ser que eu coloque um bloco aqui ó, Sou obrigado a fechar essa parte, então eu tenho que pôr um bloco aqui pra poder fechar esse aqui ó, com um bloco de cerâmica e eu poder passar canos por aqui, Aí fechou essa área, aí eu coloco o bloquinho aqui agora, e faço isso, eles vão trocar aqui tudo ó, tá vendo? E a água ela consegue tomar o espaço que ela precisa aqui, o super resfriador, tá quente não, o super resfriador deu uma aquecida boa aqui, até derreteu os gelos que tinha, Aí já igualou de novo a temperatura, esse aqui eles não vão conseguir construir, precisa desse aqui? Boa pergunta, acho que não, isolar mais um pouquinho aqui, e aqui ó, é, aí eu faço isso aqui, depois eu, né, eu preciso de espaço aqui pra passar a tubulação, Canos na verdade, né? Que perigo onde a água entrou aqui, vou colocar o bloquinho de segurança aqui, porque o meu super resfriador foi engolido pela água aqui, inclusive subiu água até pra cá, ilha da mãe, como é que essa água veio parar aqui, né? Aí ela pinga lá embaixo, acaba com tudo, zoa todo o meu esquema, ainda bem que aqui é super resfriador, então esse aqui não vai sair daqui, tem 7kg, né, mas olha o perigo, deixa eu tirar essa água daqui, dar uma limpada, perfeito, Quando tiver super resfriador aqui, o que tiver aqui atrás não me importa, vou mover esse bloco aqui agora de volta, vai fora, e aí agora sim, agora acho que eu tô livre aqui pra poder brincar aqui dentro, então, é, É, eu preciso continuar descendo aqui, eu preciso saber o que eu vou fazer aqui, essa porta aqui acho que vai dar trabalho, hein, essa porta aqui acho que vai dar trabalho, e aí vai a porta aqui, uma porta aqui, E aí só quando eu finalizar tudo aqui, aí eu vou fechando aqui assim, acho que se eu fizer assim, ó, na diagonal, rapidão, aí eu acho que eles vão fechando de cima pra baixo, Porque se eu fechar até lá embaixo, com certeza alguém pisa dentro do magma, e eu quero evitar isso no momento, aí é isso mesmo, vão bem na manhinha, agora aqui é só ir dando sub 10 aqui que eles vão se virando, Essa porta aqui, eu acho que eles não conseguem construir sem abrível, quase certeza, isso só tem um pouquinho de magma aqui, ó, tem 4 mil, quase 5 toneladas nesse bloco, E mais 5 mesmo, tem 10 toneladas de magma aqui, ó, pressurizado, aí já posso colocar mais um bloco aqui na sub 10, e tamo tomando conta já, é quase tudo nosso, O ponto aqui é muito bom de entrada, tá, é um ótimo ponto de entrada, porque, boa parte desse magma aqui, eu vou conseguir escorrer pro lado de cá, E aí, assim que essa área aqui se tornar vácuo, né, isso aqui tá quebrando, tá, é pressão isso aqui, aí, escaldando, ó, sabia? Ele não ia conseguir construir essa porta, aí, agora eu vou ter que construir portas em cima, porque esse magma que pressurizou aqui vai subir tudo, ó, Fala lá, falei que ele ia ocupar os passos dessas duas, essas duas portas, sai daí, Atila, fala lá, agora eu tenho que fazer isso aqui pra deletar esse magma, não tem jeito, Mas o mais importante é que chegamos ao fundo, aqui eles conseguem construir a distância, né, porque é porta deitadinha de ladinho, então tá tudo certo, Isso aqui vai quebrar, viu, é bom que isso aqui quebre, porque faz esse magma que tá aqui em cima vazar, então é muito bom, Essa pressurização que tá acontecendo aqui é ótima pra mim, no momento eu só tô com medo de, depois eu vou remover essa, Eu não sei se eu vou remover essas portas, essas daqui ainda não, viu, porque elas tão segurando a pressão de lá pra cá, Mas a pressão lateral, ela é sempre menor do que a pressão de cima pra baixo, né, então, no caso, esses daqui, eles tão tomando dano, É desse magma aqui, né, esse magma que tá em cima, e o que tá embaixo, 2.500kg, tá, continuando a descida, Então, mais uma porta aqui, mais uma porta aqui, mais um bloco aqui, subir 10 nas duas portas, né, Então, eu acho que eu vou ter que puxar isso aqui dois blocos pra trás, porque o magma, ele é um líquido que ele se comporta de uma maneira, É, um pouco estranha, tá, ele consegue se comportar de maneira mais estranha do que o próprio viscogel até, né, Porque o magma, ele consegue passar de 100kg, né, de aglutinação pra escorrer, Se eu não me engano, o magma, ele escorre ali, mais ou menos, a 180kg, alguma coisa assim, Vai, mano, constrói logo a porta antes que alguém venha e abra a porcaria da porta, Aí, boa, boa, garoto, põe aqui, e aí, aqui no final, mais uma porta, só pra finalizar, assim, Tem alguém vomitando de radiação, deve ser lá, né, no pastor Arra, lá, né, o cara tá sentado na radiação lá, cadê? É ele mesmo, ó, ele ficou parado aqui, não sei porquê, mano, ele tá ficando parado aqui, não sei porquê, Eu não tô entendendo o que que ele tá fazendo isso, Bom, vou fazer o seguinte, então, já que esses blocos de malha tão aqui, eu vou trocar ele por blocos de, assim, ó, Pra dar uma segurada nessa radiação, que vem de baixo pra cima, eu não posso trocar, ou posso, como é que tá lá a temperatura lá fora? Tá 73 graus, mas tá bem ralinha a atmosfera, mas eu acho que assim tá bom, é que tá vindo daqui de baixo, aqui, ó, E ele tá tomando essa radiação aqui, que é de perigo médio, ó, vou colocar aqui alguns blocos de cerâmica, Que aí fica no limite ali, ó, pouco seguro, beleza, volta lá, aí, fecharam tudo, perfeito, Então agora começa o nosso processo, ó, quebrou, ó lá, quebrou, e é provável que esses aqui quebrem também, Mas não tem problema, um só quebrando já é o suficiente, Então o que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que proibir o acesso dessa porta aqui, tiro o acesso dela, Eu vou quebrar esta porta, tá, mano, eu tô com medo de quebrar isso aqui, mas eu acho que... Bom, isso aqui eu vou quebrar, isso aqui eu tenho certeza, ó, isso aqui tudo eu vou quebrar, opa, chegou os foguetes, deixa eu descarregar aí, vamos lá, Hum, isso aqui tudo eu tenho certeza que eu vou quebrar, o meu medo é quebrar o lado de lá, E aí conforme eu for quebrando eu vou descendo aqui com as escadas, né? Pois é, vai dar ruim isso aqui, se liga só que eu vou prender alguém aqui dentro, Porque eu não vou ter obsidiana, minha obsidiana tá toda aqui dentro já, Inclusive, será que eu vou ter cano suficiente? Não sei não, hein? Ó, eles vão descer pra quebrar lá embaixo e vão ficar presos lá, ó, Eu não vou ficar preso porque eles vão ficar com acesso a obsidiana lá embaixo, não é verdade, Olha lá, ó, Deu bom, deu bom, deu bom, porque eles tem acesso aqui a obsidiana sim, Vamos gente, por que que vocês não tão descendo e construindo já? Vocês tão dormindo aqui, ó, mas eles tem acesso a obsidiana, viu? Até aqui por enquanto, pra gente ver pra onde vai isso aqui, Ó, vocês não vão construir não as escadas? Mas, ó, eles deixaram pra quebrar tudo pra começar a construir as escadas, ó, Bom, então essa porta aqui, ninguém passa por ela, perfeito, Ninguém abre, ninguém tenta abrir ela, né? Quer saber, eu vou quebrar isso aqui sim, que se dane, Só se viva uma vez, quebra tudo, pronto, eles já conseguem sair daqui, já tá tudo certo, tá? Ah, quebrou, ficou aqui um bloquinho de voframento porque é em forma de U aqui, né? É aquele esqueminha lá de fazer blocos, esqueminha não, né? Aquele glitch, né? De fazer blocos escaváveis com metal. Beleza, e aqui eu preciso limpar essa área aqui, então eu vou colocar aqui dentro aqui, Este cara aqui, ó, dispensador automático pra jogar esse lixo pra cá. Por que que ficou inacessível? Não ficou não, né? Aí, beleza, já tão vindo construir, eu tenho obsidiana aqui embaixo, Então vou fazer o seguinte, ó, primeiro eu vou fazer um teste pra vocês entenderem É que eu tô falando da maneira estranha como o magma se comporta. Se eu fosse fazer isso aqui da maneira convencional, né? Que eu sempre faço, o que que eu faria? Eu colocaria um bloco aqui, né? E eu construiria essa porta. Desconstruiria essa porta. Na verdade, eu só abriria ela por enquanto, né? Só pra testar. Deixa eu colocar aqui, coletar somente tudo. E dar um K10 aqui pra eles limparem essa área aqui, ó. Jogar tudo aqui nesse cantinho. Aqui, meu povo. Aí, beleza. E aí, o que que eu faria aqui agora? Eu abriria essa porta, só que o magma, por incrível que pareça, Como aqui a pressão tá muito grande, 2.541, A diminuição de pressão do magma, ela é exponencial conforme a distância. Eu não diria que é exponencial, que exponencial eu acho que seria demais, né? Mas, conforme a distância vai aumentando, vai diminuindo muito a pressão do magma Quando ele desloca lateralmente, né? Quando ele desloca horizontalmente. Tá? Então, eu vou abrir essa porta aqui. Espero que aconteça, né? Pra eu não passar vergonha aqui agora. Porque o correto aqui mesmo desse local aqui seria Eu trabalhar com dois blocos, acho que é por causa da pressão. Porque aqui eu tô quase que uma tonelada acima do bloco máximo de magma. Aqui é 1.840, se eu não me engano, é isso? 1.849... Acho que é isso mesmo, o magma. Ó, aqui em cima aqui, ó, ele já tá bem ralinho já nessa parte aqui, ó. Olha lá, 175, ó, tá vendo? 1.800... Dá mais ou menos 1.840 quilos, alguma coisa assim. Quem vai abrir essa porta aqui? Inalcançável. Legal, ninguém vai abrir. Então tá bom, então eu desconstruo. E aí eu tenho quase certeza que esse magma, ele vai subir. Ele vai subir. Então o que eu vou fazer? Aproveitando, né, dessa mecânica de que ele vai diminuindo muito a pressão conforme ele desloca lateralmente, eu já vou meter mais um bloco aqui, ó. Já vou meter mais um bloco aqui. Inclusive, eu acho que essa parte vai me atrapalhar. Acho que eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, ele vai deslocar, beleza, ó. 1.600, 1.800... Ó, 1.600, 1.800 quilos. Aí aqui ele já foi pra 1.840, que é o máximo dele. Só que ele chegou a deslocar um pouquinho pra cima, 77 quilos. E não pode, né? Eu não posso ter esse deslocamento aqui pra cima. Se eu deixar esse deslocamento aqui pra cima, o que vai acontecer? Vai encostar na minha bomba. E minha bomba vai quebrar. Sai daí, meu filho. Você viu? Ele entrou no magma, ele fez questão. Deixa eu tirar esse material daqui, aproveitar que tá acessível. Já joga pra cá também, então vai. Tem bastante obsidiana aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou isolar aqui. Né? Essa parte aqui. Porque eu sei que aqui ele já ficou no limite, ó. 1.840. Né? Isso mesmo, 1.840. Não falei besteira. Deixa eu só eles limpar essa área aqui. Aí, eles limparam tudo. Aí eu vou colocar mais um bloco aqui. Certo? E colocando esse bloco aqui. Esse aqui eu já posso até abrir. Posso desmontar esse bloco aqui, ó. E aí, o que vai acontecer? Ó. Aqui, ele já vai ficar ali a 1.700 quilos, ó. E aí, aqui já não tem risco nenhum. Tá? 1.737 quilos. Aqui já não tem risco nenhum. Ó. Aqui ele tava 2.186. Aqui ele foi pra 2.7. Aqui ele já foi pra 1.867. E aqui ele já foi pra 1.737. Que não tem risco nenhum de subir. Tá? Pra subir esse magma aqui, só se eu aumentar a pressão de lá pra cá. Só que eu precisaria aumentar muito. Eu precisaria construir muitos blocos lá pra que essa pressão neste bloco aqui aumentasse. Tá? A pressão nesse bloco aqui aumentando, ele começa a espalhar pros lados, né? No caso, ele espalharia pros dois lados e pra cima, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Que aqui não tem risco nenhum do magma subir. Nesse ponto aqui. Mas aqui tem, ó. Aqui tem, inclusive. Vamos secar esse magma aqui. Aí, pronto. Sequinho. Tá. E aí eu vou remover essas escadas aqui, que elas estão me atrapalhando. Né? Que eu preciso construir nessa área aqui. E aí, é claro que eu vou só copiar e colar o que já tem lá em Pastorarra, né? Porque eu já fiz, já. Então, pra que eu vou ficar me matando ali e fazendo tudo de novo? Já tá feito aqui. Eu só preciso copiar e colar isso aqui, ó. Então, copia tudo. Copia tudo mesmo. Daqui até aqui, ó. Esse aqui é o padrão. Daqui pra cima, não importa muito, né? Então, o bloco é esse aqui, tá? Acho que só vai ficar mostrando o bloco lá. Né? Porque a ferramenta, essa ferramenta de blueprint, ela é meio estranha. Volta lá em Aquad. Olha lá. Tá vendo? Só tá mostrando o bloco, ó. Olha lá. Deixa de mostrar todas as outras estruturas. Então, eu sei que é aqui o ponto, ó. Pimba. Certo. Vamos lá. Esse cano aqui, ele já não vai servir mais pra nada. Né? Esse cano aqui, eu tenho certeza que ele não serve mais pra nada. E esse cano aqui é radiador. Tá? Esse aqui é o cano onde eu vou resfriar a bomba. Né? Eu poderia usar uma bomba de plástico pra puxar de um em um quilo já. Eu poderia. Só que a bomba de plástico, ela tem um de tamanho. Cadê? Tá vendo aqui, ó? Ela tem dois, desculpa. Ela tem dois de tamanho, né? Eu preciso que o líquido encoste nela. Então, eu teria que deitar ela. Teria que fazer isso aqui pro líquido encostar nela e ela continuar puxando desse bloco aqui. Né? No caso desse bloco aqui, ó. Eu teria que colocar ela aqui assim, ó. Tá? Só que aí eu teria que resfriar ela exatamente no ponto aonde ela tá virada. Então, pra eu resfriar ela, eu teria que virar ela pro outro lado. Teria que resfriar ela dessa forma aqui, ó. Só que eu não tenho, né? A pressão não vai deixar eu resfriar ela pro lado de cá. Tá? Então, eu vou ficar com a bomba grande mesmo. É mais seguro. E, ok. Eles vão construir tudo aqui. Como é que tá o sistema aqui? Tá? Então, aqui vai ter uma verificação. Então, esse ponto aqui, eu vou puxar o cano de obsidiana. Enquanto eu estiver aqui dentro, o cano é de obsidiana. Tá? Enquanto eu estiver aqui dentro, no vácuo, né? O cano é de obsidiana. A partir do momento que eu entrar, em qualquer bloco, esse cano, eu vou trocar ele. Vou passar esse cano pra cá e pra cá. Se eu subir aqui em linha reta, eu pego em algum neutrônio? Não. Não, eu consigo subir em linha reta por aqui, por aqui. Beleza. Até aqui é obsidiana. Na verdade, é. Até aqui é obsidiana. Daqui pra cima, tirar esses canos daqui, que eles estão me atrapalhando. Aí, daqui pra cima, eu já vou na cerâmica. Já começaram as construções. Eu acho que essa válvula eu vou usar. Ah, eu vou usar, sim. Eu vou ter automação aqui, porque eu vou controlar a temperatura vindo lá de cima. Lá de cima. Vou controlar a temperatura vindo daqui, ó. Do ponto onde eu vou descarregar. Então, deixa eu até começar já a passar os canos aqui. Cano de abático, de cerâmica. Será que eu vou ter cerâmica o suficiente? 37 toneladas, acho que sim, né? Então, ah, faltou as pontes aqui. Então, aqui vai uma ponte nessa direção. E aqui vai uma ponte nessa direção. Vou colocar a sub-10 aqui pra eu passar esse negócio aqui rápido. Então, enquanto eles vão desconstruindo isso aí, na verdade, construindo, eu já vou fazendo os canos. Aqui eu vou ter um cano de cerâmica que ele vai vir nessa posição aqui. Qual que é o problema disso aqui que eu tô fazendo? O problema é que eu ia construir alguma coisa aqui embaixo, né? E eu vou bloquear essa construção minha. A não ser que eu passe o cano por aqui, ó. E aí eu troco esses blocos aqui. Ficaria assim. E aí eu conseguiria usar. Porque daqui pra trás eu vou isolar. Então, cancela aqui. Aí eu tenho que dar um clear nesses canos aqui, ó. Aqui, aqui. Aqui, aqui. E aqui eu continuo passando os canos de cerâmica. Vai até aqui. E aqui vai ter uma saída de líquido. Onde vai pingar o magma. E se quebrar o cano eu vou ter problema lá embaixo, hein, mano? Preciso tomar muito cuidado com isso aqui que eu tô fazendo. Preciso fazer uma verificação. Não sei. Preciso fazer alguma coisa pra fazer aquela bomba parar. Caso pare o meu sistema. Porque eu nunca vou ter magma indo o tempo inteiro passando. Né? Porque eu vou estar sempre puxando nafta e magma. Nafta e magma. Então eu vou provavelmente criar uma verificação mesmo pra quando... É... Ficar muito tempo o magma parado dentro do cano. Então aqui eu vou pôr a saída de líquido. Eles já estão construindo toda essa área aqui. Acho que é que eles não alcançam, né? Eles alcançam aqui. Eles não alcançam aqui. Por que ele tá mostrando aqui que eles conseguem chegar nesse cano de líquido? Eles não alcançam. Aí eu falei que pra alcançar essa área de base, se eu precisasse, era só tirar esse bloco aqui. E colocar uma escada aqui, né? Pronto. Aí eu tenho acesso a toda essa área de volta. Uma ponte. Também tem outro esquema, tá? Se você quiser ser mais seguro no transporte, você pode ir usando pontes, né? Inclusive, talvez eu faça até isso, viu? Fazer isso. Fazer isso, vai. Aqui, ó. Aqui. Dessa maneira a gente vai teleportando o magma. Aqui, aqui e aqui, ó. Dessa forma a gente vai teleportando o magma e ele tem menos contato com o canos. Porque a ponte, ela é um teleporte, né? Ela não sofre, ela não... Não acontece nada com a ponte. Ela não ganha temperatura com o que passa dentro dela, tá? Ela não troca a temperatura. Seria como se a ponte fosse feita sempre de isolante. Tá, basicamente é isso. É como se a ponte sempre fosse feita de isolante. Então, eu vou cancelar essa construção aqui, né? Vamos trabalhar com pontos até a saída lá na frente, ó. Então, tira tudo isso aqui. Acho que é mais inteligente fazer isso. Ó, aqui embaixo eles já construíram tudo. O que eu preciso fazer aqui agora? Aqui eu vou ter uma verificação de nafta. Líquido aqui é nafta. Toda vez for nafta, abre e pinga aqui de volta. Muito cuidado com coisas quentes na área onde a nafta tá. Até vamos dar uma limpada aqui, ó. Tirar as tranqueiras daqui. Essa garrafa de magma aqui, eu achei que eles iam levar pra algum lugar, mas não levaram não. Vou tentar coletar ela. Vamos ver se alguém leva pra algum lugar. Eles não conseguem subir aqui pra construir isso aqui? Acho que eu vou cancelar essas pontes aqui, né? Cancelar essas pontes aqui. Como aqui é tudo vácuo, tá acabando meu obsidiano. Uma tonelada. 600 quilos. Viu certinho. Sobrou... Sobrou 600... Ah, não. Sobrou 633. Tô viajando. Tá, e daqui pra cima, já começam os canos adiabáticos realmente aqui de cerâmica. Então cerâmica aqui, aqui e assim vai. Aí os canos já tão quase tudo no esquema. Como é que tá aqui? Ponte, 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 ponte. Beleza, tudo ponte. Se consegue construir aqui em cima, consegue. Acho que consegue. Aqui eu já setei pra nafta. Certinho. Pra começar a bombear aqui, eu só preciso pingar aqui um pouquinho de nafta, né? Então, já vamos colocar esse cara aqui. Já pra preparar quando for iniciar o sistema. E aí aqui vai ter o giro, né? Vai puxar sempre nafta, magma, nafta e magma. Vai ter a verificação. Se for nafta, entra pra cá de volta. Se for magma, passa direto. Então eu preciso de eletricidade aqui pra que o sistema funcione. E eu ainda preciso resfriar lá, não posso esquecer. Então eu preciso de eletricidade primeiro. Deve ter fio passando aqui pertinho. Aqui, ó. Então vamos aproveitar esse fio aqui. Nossa, certinho. Conecta aqui. Perfeito. Só esperar construir agora. E detalhe, tá? O material vai cair aqui. Né? A rocha ígnea. Né? Eu posso ainda fazer um sistema aqui dentro pra transferir essa temperatura pra cá. Pra transformar ela em energia. Né? Inclusive a verificação de temperatura do local que eu vou fazer. Não vai ser essa aqui não. Porque ela vai ser diferente dessa aqui, né? Então eu vou colocar outra verificação de temperatura aqui. E ela que vai determinar qual que vai ser. Então todo o magma que pingar aqui dentro aqui. Eu vou transformar ele em energia. E aí depois eu ainda transformo ele em comida pra mucura de pedra. É, mano. O ciclo aqui é longo, o ciclo. Já estão finalizando já. O último bloquinho aqui. E aí como tá sub-10 aqui, então já posso começar a subir aqui os blocos de cerâmica. Que eles vão vir até aqui. E talvez trocar esses aqui pra cerâmica também. Porque esses aqui estão de rocha ígnea. O problema é que trocar nessa situação aqui não é muito interessante. É melhor eu passar um bloco de segurança por baixo. E depois eu troco em cima. Passar um bloquinho de segurança aqui assim, ó. Até aqui. E aí eu troco esses blocos aqui tudo pra cerâmica. Enquanto eles vão descansando lá. Porque eu coloquei um monte de tarefa, sub-10. Eu já vou começar a passar a parte do resfriamento, né. Então... Hum... Esses dois canos... Um vai descer e o outro vai subir de volta. Esse cano aqui eu vou quebrar ele aqui nesse ponto. Então, clears aqui. Certo? Aqui ele pode ser cano normal mesmo. Não precisa ser cano... Passar um pouquinho mais pra lá. Porque se eu precisar passar uma ponte ou alguma coisa assim, não precisa ficar quebrando. E aí ele entra de volta aqui, ó. Pronto. E aí eu dou um pliers ali depois. Então aqui eu já tenho um pliers agora. E aí esses canos vai ser o seguinte. Deixa eu ver. É. É isso mesmo. É isso mesmo. Esse cano aqui... Eu dou um pliers aqui. Aqui ele vai... Tá de abate? Não. Não, mas eu coloquei de granito, pô. Granito. Tem um monte de coisa pra construir. Poxa sedimentar. Ele vai descer por aqui. Aí aqui ele vai pular. Vai passar aqui. Vai só resfriar. E depois ele vai embora. Vai subir... Não, peraí. Tá errado esse cano aqui. Se der alguma coisa ruim aqui nessa parte de baixo aqui, tem que ser alguma coisa que não vai derreter. Então vamos trocar aqui pra cano de cerâmica. Essa área aqui, cerâmica. Não tô maluco? Aí, pronto. Uma ponte aqui. Vai dar o giro e vai voltar pro sistema. Né? Aqui depois eu só grudo um no outro. E o cano aqui de aço, né? Claro, pra... Se caso der ruim, ele vai aguentar essa temperatura. Ó, já tão quase finalizando aqui as construções já. Aí depois tem que trocar esses blocos aqui em cima. Acho que eu fiz uma pequena caquinha aqui, né? Se o cano desce por aqui, Marcelo... Como é que você vai plugar ele de volta aí, seu inteligente? Você tem que voltar com ele lá pra cima. E pior que... Puts. Aí vai dar mó trabalho agora pra voltar esse cano por aqui. O certo mesmo era eu ter descido ele por aqui, ó. Por aqui, ó. Eu ter descido ele por aqui, ó. Assim. E aí eu retorno com ele por aqui. Então, clears aqui, beleza? Aqui eu pulo um no outro. E a ponte vai aqui, ó. Se não, eu vou ter que construir um local aqui pros duplicantes pisarem aqui. Pra eles construirem aqui, ó. Que eles não alcançam, né? Dentro do bloco aqui eles não alcançariam. Vou até cancelar... Não. Cancela não, burro. Isso aqui fica aqui. Aí, agora sim. Ó, agora aqui é só eu plugar um no outro e depois cancelar. Porque senão eles constroem, tá? Só fazer assim, ó. Ó. Tem que cancelar, ó. Aí. Aí, ó. Certinho. A parte de levar o magma até lá em cima tá praticamente pronto. Só falta aqui os bloquinhos de segurança pra eu trocar aqui pra cerâmica, né? Diminuir essa condutividade. E aí esse cara aqui, ele vai levar a automação lá pra baixo sim. Eu só não decidi ainda o que ele vai fazer quando chegar lá embaixo. Mas ele vai levar. Descer aqui. Vamos aproveitar o caminho aqui, né? Ele vai dar o segundo sinal de ativação pra bomba. Ele vai dar esse segundo sinal aqui, ó. Ele vai dar o segundo. E o primeiro sinal... Tá errado. Esse primeiro sinal aqui vai ser aquela verificação que eu falei que ia fazer. Que ela vai funcionar como? Ela vai ficar no cano de saída mais ou menos aqui, ó. Vou colocar ela. Vou colocar uma verificação aqui. Que se parar o magma dentro da bomba, ela vai continuar bombeando, né? Enquanto eu estiver nessa área aqui de dentro, eu preciso de pelo menos mais uma ponte aqui pra obrigar a puxar. Então, na verdade, seria aqui, ó. Eu tô passando bem em cima da onde eu vou usar a automação. Então, seria antes da última ponte. Pra obrigar a subir, né? Então, eu vou tirar esse cano aqui, ó. Pra ter mais uma verificação aqui. Marcelo, como assim verificação? É que eu preciso obrigar o magma a subir até algum ponto. Então, por exemplo, ó. Se eu obrigar o magma a subir. Pior que eu coloquei bem no lugar onde eu não consigo construir. Porque tem uma escada aqui, né? Então, eu vou trocar. Aqui. Vou trocar pra cá. Aí, eu faço a segunda verificação aqui, ó. Eu colocando uma ponte aqui. Mesmo se o cano quebrar lá pra cima. O magma vai continuar vindo em direção a essa ponte. Tá? É pra isso que eu coloquei essa ponte aqui. E aí, antes dela, eu coloco um sensor de elemento de cano. Assim. E esse sensor aqui. Ele vai avisar quando o magma ficar aqui dentro. Então, eu vou colocar uma porta não. Vai ter uma verificação não. E ela vai ser automática. Se parar, automaticamente a bomba já para tudo. Tá? Então, ela vai ficar piscando. Toda hora ela vai ficar piscando. É exatamente isso. Tá? Eu não vou confiar em colocar um filtro aqui, tá? Uma porta filtro. Pra... Pra... Depois de 30 segundos, para. Não. Parou. Ficou parado aqui dentro. Na verdade, até dá pra colocar uma de, sei lá, de 5 segundos, né? Daria pra colocar um filtrinho de 5 segundos. Acho que eu vou pôr assim. Só pra não ficar desligando e ligando, desligando e ligando, né? Então, eu vou colocar um filtrinho aqui de 5 segundos, ó. Ele vai ficar aqui, ó. Então, parou magma aqui dentro 5 segundos. Ficou parado aqui dentro 5 segundos. Ele vai enviar um sinal pra desligar. Então, automação aqui. Automação aqui. E automação... Aqui. E essa automação aqui de baixo aqui não existe. Porta aqui. Certo? É isso, né? Perfeito. Temos segurança. Temos tudo. Só esperar eles construírem. Ó, eles já fizeram aqui o bloquinho de segurança. Agora eu vou trocar aqui pra cerâmica. Caramba, tá quase acabando minha cerâmica, hein? É, o cano, ele passa por aqui. Por aqui. Por aqui. Aqui tá quase acabado. Vai dar certinho, mas será que eles estão fabricando mais, tá? Aqui. Isso aqui é o que eu tinha guardado. Então, é até aqui, ó. Perfeito. Só esperar construir agora. Aqui, aqui já é cerâmica. Faltou as pontes aqui, né? Pra eu dar o giro aqui do líquido. Então, por aqui o líquido desce. Por aqui o líquido sobe. Sobe 10. Já vou até dar o pliers aqui. Depois eu acabo esquecendo. Então, o pliers vai aqui, ó. Vai dar uma paradinha no sistema. Mas assim que construir a ponte, já volta. E vamos ver se já construíram aqui. Os blocos de cerâmica estão construindo. Pronto. Então, esses blocos de segurança aqui. Eu já não preciso mais deles, né? Era só pra não dar ruim. Perfeitinho, ó. Perfeitinho. E aí, no próximo episódio, a gente vai pegar pra trabalhar com essa rocha ígnea quente que chegou até aqui, né? A gente vai ter que dar uma trabalhada nela. Não tem jeito. Então, a gente vai resfriar ela aqui dentro. Assim que ela estiver, sei lá, abaixo de 230 graus, mais ou menos, ela pode ir pra uma criação de mucura. Ó, aqui já tá tudo pronto. Já construíram aqui. Não? Por que não construíram aqui ainda? Construíram aqui, pô. Ajuda nós aí pra começar a resfriar lá embaixo. E eu já... Perfeito. Esse sensor aqui é um sensor que ele vai identificar o quê? Magma. Né? Se for magma, se for verdadeiro, ele vai enviar pra cá. Se for verdadeiro durante 5 segundos, ele vai passar o sinal pra cá, que vai deixar vermelho. Né? E automaticamente ele vai desligar a porta, não. Esse outro sensor aqui, ele também vai desligar. Vamos lá. Esse sensor aqui, faltou uma ponte. E ele vai ligar enquanto a temperatura estiver abaixo de 250. Ele mantém a bomba lá embaixo ligada. Então, enquanto a temperatura estiver abaixo de 250, ele manda o sinal pra ligar a bomba. A bomba vai estar funcionando. Enquanto aqui, o magma não parar mais do que 5 segundos aqui, a bomba continua funcionando. Tá? Então, já começou a passar aqui o meu resfriamento. Perfeito. Temperatura ambiente atual, 208 graus. Até parece, né? Tô no vácuo. Certo? Vamos tirar esse aço daqui. Limpar aqui o chão pra gente finalizar o episódio bombeando o magma. E vamos ver se quebra algum cano, né? Vamos ver se vai dar ruim. Se quebrar cano lá em cima, como eu falei, eu fiz esse sisteminha de segurança aqui pra se o magma ficar parado 5 segundos ali, né? Ele desliga a bomba também. E aí não zoa tudo aqui dentro. É... Trazer a nafta pra cá. Nafta? Puxa. Eu tenho, né? Não tenho? Alto engarrafar? Tenho. O Cristiano tá vindo trazer. Vamos lá, Cristiano. Traz aí pra gente finalizar em grande estilo. Eu tô aqui esperando. Eu tô vendo que toda hora troca a tarefa aqui de duplicante. Ninguém traz a nafta pra cá. Acabei de descobrir qual que é o motivo. Olha só que legal. Olha lá, ó. Tem uma quirelinha de nafta ali no canto ali, né? Que ninguém consegue puxar com a bomba. Então o que eu vou fazer? Eu vou secar ela manualmente, né? Depois eu ponho mais nafta aqui dentro. Tem que secar ela manualmente, que aí ela vira uma garrafinha. Beleza, ela já tem o tamanho máximo. Olha, tá vendo ali tentando puxar. E ela já tem o tamanho que eu preciso. 30 quilos, 33 quilos, tanto faz. Não pode passar de 39, né? Passou de 39 e a nafta escorre. Ela secou e aí alguém vai vir buscar essa garrafa pra jogar lá pra gente ver isso funcionando, né? Agora sim, ó. Aí o Gabriel tá vindo trazer. Perfeito, Gabriel. Você é o cara. Uma hora essa parte aqui vai ficar acessível pra gente, ó. Porque vai cada... Olha lá. Pingou, ó. Iniciou o sistema. Beleza, aqui não precisa mais trazer mais nada. Ok, pode tirar tudo. O sistema tá funcionando. E como é que isso aqui funciona? Do mesmo jeito de ir lá. Olha os blocos subindo, ó. Vamos ver o que que vai... Ó, tá vendo? É praticamente um teleporte até lá, ó. Lá em cima ela chegou a quanto? 1.500. Não chegou nem perto de virar bloco. Chegou nem perto de virar bloco. Tá? E aí aqui, o que que vai acontecer? Temperatura aqui vai começar a subir. Porque eu tô pingando a rocha ígnea aqui, ó. E ela tá chegando aqui a 1.100 graus. Ela tá, ó. E ela tá mantendo ali a temperatura. Então no próximo episódio, a gente vai fazer o sistema aqui pra rodar esse material aqui dentro. E por consequência, quando esse material começar a rodar aqui dentro, o que que vai acontecer? Esse cara aqui vai desligar. Né? Ele vai desligar. Porque ele não vai... Porque eu tô... A maior parte da energia que eu tô produzindo com essas turbinas aqui... Praticamente toda a energia que eu tô produzindo com essas turbinas aqui... Tá vindo desse cara aqui, ó. Só que eu tô gastando urano enriquecido pra isso. E produzindo muita radiação. Né? Mas não é esse o objetivo. O objetivo é aproveitar a energia térmica do magma. Então a gente vai fazer isso no próximo episódio, beleza? Finalizar isso aqui por aqui. Foi tudo perfeito, mano. Tudo muito bom. Tá? A gente continua no próximo episódio. Tá até estranhando que não deu nada errado aqui, hein, mano. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! 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 Falou!